Ahn... Vamos ir. Johnny, tudo bem? Tudo bem? Vamos ir. Não me preocupa pela minha vida, lágrimas o que a pessoa não vai. Já ficou atrás doido, mas foi oído. Isso ficamental, mas foi o filme que posta. Já ficou atrás não e até toda a consulta, já ficava atrás não, Olha que calor! Muito bom, mas é isso aí 97 A 9 de novembro Aêê, a cajota Aêê, a cajota